Três dúvidas sobre cirurgia de mama. Você quer aumentar, diminuir ou levantar a mama? Assista esse vídeo até o final e nós vamos falar sobre as principais dúvidas. Número 1. Colocar próteses de silicone em gestante. Nem pensar de forma alguma. Durante a gravidez, a maioria dos tratamentos estéticos são impossíveis de ser realizados. Porque vão causar mal para a criança que está sendo gerada. E na mama a gente não opera nem durante a amamentação. Vai ser três meses após a parada total da amamentação que a gente vai começar um planejamento para qualquer cirurgia na mama. Número 2. Quais os principais tipos de cirurgias de mama? Primeiro, aumento mamário. Dentro da cirurgia de aumento mamário, a gente tem algumas formas de fazê-la. Baixo do músculo, em cima do músculo, com a cicatriz na dobra da mama, cicatriz pela areola. Mas são cirurgias de aumento mamário com a prótese de silicone. Outro tipo de cirurgia é a mastopexia. Mastopexia significa o levantamento da mama. Trazer ela para o lugar. E aí vai ter algumas formas de cicatriz em volta da areola, uma cicatriz vertical, na dobra da mama, cicatriz em T invertido, cicatriz em L. São as formas de levantar a mama da mastopexia. Ela pode ser com prótese ou sem a prótese. Com a prótese a gente consegue um colo mais marcado. Sem a prótese, um colo mais natural da mama. Um outro tipo de cirurgia é a redução da mama. Muitas mulheres têm a mama muito grande, muito pesada. A gente faz a retirada do excesso da mama, coloca ela para o lugar. Isso chama mamoplastia redutora. Para agora, para você curtir esse vídeo, se você está gostando desse conteúdo. Existe uma cirurgia também, que é no homem, na cirurgia de mama. Que é a ginecomastia. Que é o tratamento do excesso de glândula mamária no homem. Muitas vezes associada com a gordura do lado, que a gente retira do peitoral. Para equilibrar esse excesso de gordura mamária e da glândula mamária. Deixando um peitoral mais definido no homem. Número 3. Qual o tempo de cirurgia para um aumento mamário e para uma redução de uma mama muito grande? Cirurgias bem opostas. O aumento mamário é um tempo de cirurgia muito mais curto. Geralmente, no máximo uma hora. Muitas vezes até um pouco menos de tempo. Que é colocar a próstata, fazer estruturação interna, sutiã interna. Isso dá máximo uma hora de cirurgia. Agora, quando a gente fala de uma redução de mama. De acordo com o tamanho, com o peso dessa mama. Essa cirurgia pode variar de 3 até 5 horas. Conforme a complexidade do caso. Por isso que também a recuperação de cada cirurgia é diferente. Porque o tratamento é muito diferente. Esse vídeo te ajudou com as suas dúvidas? Então se inscreva aqui no canal para você receber ainda mais conteúdo.